A baixa libido, como tratar a baixa libido, que é o principal problema sexual da mulher moderna. Muitas mulheres, elas até conseguem sim ter prazer na hora da relação, elas conseguem enxergar o orgasmo, elas conseguem ter orgasmos múltiplos, elas conseguem sim ter o orgasmo na penetração, porém elas estão com a libido baixa, elas estão sem desejo, sem vontade. E isso está afetando sim a vida de várias mulheres e a vida também de vários casais. E aí muitas das pacientes que eu atendo, elas vêm principalmente com essa queixa aqui no consultório de baixa libido, como é que faz para resolver isso. E uma outra coisa também que causa a baixa libido é a flacidez vaginal, principalmente para as mulheres que já passaram uns 30 anos. A flacidez, ela chega para a nossa poderosa, assim como ela chega para qualquer outro músculo do nosso corpo. Se a gente não malha a poderosa, se a gente não faz exercícios íntimos de fortalecimento, com o tempo ela vai só cair ladeira abaixo. E aí ela não vai ser mais uma poderosa, ela vai ser uma miserável, porque ela vai ficar, né, aquela coisa lá, né, toda com aquelas lingonas assim, né, toda relaxada, toda frouxa. E aí se a, aí fica miserável, né, não é mais poderosa. E aí se a miserável fica assim, né, nesse estado aí, né, de falência, né, falência muscular, o que que acontece? A gente não vai ter hormônios circulando direito nessa região. A gente não vai ter sangue circulando nessa região da poderosa. E aí se não tem hormônios, se não tem as glândulas, né, também funcionando, as glândulas da lubrificação, se não tem sangue chegando nessa região da poderosa, a gente vai ter uma libido cada vez mais baixa, cada vez mais diminuída. Não é à toa que muitas mulheres, a partir, né, dos 30 anos de idade, já começam a sentir esses problemas de baixo libido por conta dessa flacidez vaginal. E, pessoas, isso aqui é a coisa mais fácil de resolver, porque não é nem uma coisa cirúrgica, não precisa fazer cirurgia, né, de períneo, só pra fechar. Você pode fazer isso, né, fortalecer novamente a poderosa, somente com a prática de exercícios íntimos, exercícios da ginástica do períneo. Porque é igual os outros músculos do corpo. Se a gente fortalece, continua forte. Se a gente não fortalece, vai sempre caindo, né, ainda tem a gravidade pra ajudar, né, a puxar mais rápido aí pra baixo, né. Então, essa agora é uma coisa muito importante. Tem que malhar, até mesmo porque não é só na questão da sexualidade, né, na libido, que essa flacidez vaginal, ela vai interferir, né, que ela vai ter consequências. Ela vai ter consequências, por exemplo, na saúde genital mesmo, porque vai vir a incontinência urinária. Quando você vê, você vai espirrar, começa a fazer xixi na calcinha. Você vai tossir, você começa a fazer xixi na calcinha. Você vai pegar algum objeto pesado, vai agachar e aí, pum, os primeiros indícios, né, são gotinhas. Você começa a perceber perdendo na calcinha. E aí, depois, vai só aumentando. Quando você vê, você tá perdendo aí, né, em torno de uma colher, duas colheres, né, até meio copo, faz o xixi todo na calcinha porque não consegue segurar, ok? Então, vai ter esse problema. Outra coisa também que acontece nessa saúde genital é a queda dos órgãos. A bexiga cai, o útero vai cair, a parede, né, da vagina, ela também vai cair, a parede do ânus também vai caindo. Então, vai tudo caindo porque o músculo tá flácido e ele não consegue segurar, né, os órgãos internos que a gente tem lá dentro no lugar. Então, vai tudo caindo. Então, é uma coisa de prevenção de saúde mesmo, saúde da mulher. Fazer os exercícios da ginástica do perênio, ok? E aí, a gente tem, né, então, esse sintoma da flacidez vaginal que causa a baixa libido. Principalmente, pras mulheres que já passaram dos 30 anos, têm filhos e aí vivem essa vida de muito estresse, junta todas essas coisas, né, e aí fazem a libido ficar cada vez mais baixa. Quando a pessoa percebe, ela está quase que com uma sexuada. Ela não quer nem pensar no sexo. Ela não quer ver, né, nenhuma cena, esse não, onde o marido pelado, ah, pra quê, né, ficar vendo aquilo? Não, pessoa querida, não pode ser assim, não. Por quê? Quando a gente faz, a gente tem esse fogo, esse desejo, esse despertar, essa vontade. E aí, quando a gente tem essa vontade, mesmo que seja lá na cama, isso se espalha pras outras áreas da nossa vida. Vocês podem observar que uma pessoa que ela está com a libido baixa, lá na cama, ela também está ficando uma pessoa sem tesão pela vida, sem energia, sem disposição. Ela vai trabalhar, né, por obrigação. Às vezes, ela até faz aquilo que ela gosta, porém, ela sente que ela está menos produtiva, porque ela não tem energia, ela não tem tesão, ela não tem aquele pique. Então, a gente precisa despertar a nossa libido novamente, pra gente poder ter mais desempenho, mais produtividade em todas as outras áreas da nossa vida, ok? Isso se aplica a tudo. Tem pessoas que fazem, né, até a correlação da energia do libido com a energia da prosperidade, né, o quanto de energia, o quanto de libido você tem, vai refletir no quanto de prosperidade você tem. Então, a gente tem que fazer, né, esse equilíbrio dessas duas energias. E uma outra coisa também que acontece é a questão energética. Por quê? A gente não é, né, só esse corpinho aqui, né, físico, que a gente arruma, né, veste uma corpinha legal, se arruma pra ficar assim, bonitinho. Não, nós não somos só esse corpinho físico. A gente também tem vários corpos. De acordo com as linhas que a gente estuda, a gente estuda que a gente tenha cinco corpos. Tem outras linhas que falam que a gente tem mais, mas eu estou ficando lá na linha aqui, né, do doutor Amit Gosman, que ele fala que a gente tem cinco corpos. Então, a gente tem esse nosso corpo físico, né, que a gente pega, que a gente sente, que a gente apalpa, né, e a gente tem também o nosso corpo vital, o nosso corpo energético. E aí tem pessoas que elas têm uma sensibilidade maior, né, que elas são até clarividentes. Elas conseguem ver o nosso campo eletromagnético. Algumas pessoas chamam isso, né, de aura. A gente consegue, então, ver esse campo eletromagnético. Tem pessoas que elas conseguem, que elas desenvolvem tanto essa percepção extrasensorial, que elas conseguem, inclusive, ver, né, as cores dos centros energéticos. Isso é muito legal, principalmente quando a gente está fazendo, por exemplo, uma avaliação energética. E aí, para vocês entenderem, assim, resumidamente, os centros de energia são como plexos energéticos. A gente não tem as nossas veias, que estão aqui circulando o sangue no nosso corpo físico. Da mesma forma, a gente tem os nervos que estão lá, né, circulando todas essas coisas nervosas, né, fazendo essas conexões aí no cérebro e tudo mais. Então, a gente tem, né, os plexos, por exemplo, o plexo brachial, onde acontece como se fosse um emaranhado de nervos. Da mesma forma que a gente tem isso no nosso corpo físico, a gente tem também esses emaranhados, dessas nossas veias, né, energéticas. Principalmente para quem trabalha, né, por exemplo, com acupuntura, com reiki, sabe muito bem com o EFT, que é a acupuntura emocional sem agulhas, sabe, né, dessas linhas energéticas que a gente tem no nosso corpo, que também são conhecidas como meridianos. E aí, a gente tem os encontros, né, de várias veias de energia, né, chegando em algumas regiões do nosso corpo. Principalmente na sexualidade, a gente tem o nosso primeiro aqui, né, assim, o primeiro dos mais conhecidos, que são sete centros de energia, os mais conhecidos, os mais divulgados. A gente tem o nosso primeiro, né, que é o básico, conhecido também como chakra básico. O segundo, que é o chakra do sacro, ou também chakra da sexualidade. E o terceiro, que é aqui no nosso plexo solar. E aí, se a gente tem, né, e tem outros também, tem, por exemplo, também um que eu, na minha visão, né, de mundo, eu penso também que é muito importante na sexualidade, que é o chakra cardíaco, que é aqui na região do coração, né, regido pela glândula tino, que faz essa conexão do amor sexual, que vem lá de baixo, com o amor mesmo, né, que aí é onde a gente tem o amor de uma forma mais cósmica, de uma forma mais energética, que a gente, por exemplo, tem uma relação que ela é energética. Não é só essa relação física, né, desse neco-neco, assim, essa coisa mecânica, meia-boca, não, ok? Então, se a gente tem esses centros de energia, né, no nosso corpo, e se eles estão mal, se a energia não está fluindo por eles, se tem energia bloqueada, se tem energia estagnada, isso também vai refletir na nossa sexualidade, e no tema de agora é na baixa. E, por quê? Se a gente tem os centros energéticos responsáveis pela sexualidade, se a gente tem o centro energético do plexo solar, que é responsável pelo poder pessoal, pela autossegurança, pela confiança, se a gente tem um centro, que é o centro do amor, né, que é o centro cardíaco, e não tem energia nesses centros, ou a energia está bloqueada, a energia está estagnada, se está tudo estagnado, se está bloqueado, a gente vai ter um mau funcionamento do nosso corpo físico, porque todos esses cinco corpos, eles estão interligados, e o bom funcionamento de um interfere no bom funcionamento do outro, porque muitas vezes a mulher até sente que a libido está baixa, e aí ela vai no ginecologista, faz um monte de exames e está tudo bem, os hormônios estão todos normais, né, não tem nenhuma doença ginecológica, não tem nenhum problema em si, ela não está tomando nenhum remédio para baixar a libido, ela está até fazendo com regularidade os exercícios, né, da ginástica do perino, ela está se alimentando bem e tudo mais, e aí ela sente que o desejo está sumindo, porque pode ser por conta das questões energéticas, então a gente tem que fazer um trabalho mais energético, e aquilo que eu falei também, essa parte, né, mental entra, então tem que ser uma coisa bem neuroenergética, ligada ao físico e ligada ao emocional, e aí e aí e aí